Vai pintar agora o cruzamento. Vai lá o Daniel Costa. Bola levantada na área do Número. E esse é o gol do Santa Cruz. É de alemão para a festa da torcida do Santa. E haja tapinha na cabeça do alemão. Comemoram os jogadores do Santa. O tricolor pernambucano sai na frente aqui no Arruda. Bola levantada na área. Daniel Costa jogou no alto. O alemão desceu. O Edson tentou segurar a bola. Escapou e morreu dentro do gol do Luverdense. O Santa sai na frente. Um para o Santa Cruz. Zero para o Luverdense, Marcelo Cavalcante. Olha o Rodrigo, o gol saiu num momento importante para o Santa Cruz. A equipe do Luverdense não está jogando bem. Mas... O Edson tentou segurar a bola. O Purple para o Luverdense não está jogando bem. O Dia de Seis. O Dia de Seis. A CIDADE NO BRASIL